E os governos Temer, Alckmin e Doria falharam na política de combate à febre amarela. Isso explica a corrida da população aos postos de saúde em busca de vacina, segundo o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Mesmo assim, ele explica que não há motivo para pânico. Nada indica que haverá um surto da doença nas cidades. A reportagem é de Jô Miag. A fila nesta UBS no centro de São Paulo é apenas para pegar uma senha para tentar ser vacinado amanhã contra a febre amarela. Isso se nada der errado. Hoje já vim 5 horas da manhã, aí quando cheguei lá no portão encerrou, agora eu estou de volta. Não consegui atendimento porque uma hora acaba a vacina, outra hora acaba a seringa. A febre amarela silvestre acontece em áreas de floresta, onde necessariamente tem que ter um hospedeiro permanente do vírus da febre amarela, que são os macacos. E um mosquito que só tem na floresta, que não vive na cidade, pica esse macaco e transmite para um ser humano que tem entrado na floresta. Por isso que os casos de febre amarela silvestre acontecem em pessoas que vão para a área da floresta. Nas regiões urbanas, esse vírus é transmitido pelo já conhecido Aedes aegypti. Mas, por enquanto, não é preciso se preocupar com a febre amarela urbana, acrescenta a padilha. Nós não temos, nesse momento, o risco de transmissão de febre amarela no ambiente urbano. Embora a gente tenha o Aedes aegypti, que é um mosquito que pode transmitir, a gente não tem um número de casos suficientes para que você possa ter uma epidemia urbana de febre amarela. Por causa do surto de febre amarela no estado de São Paulo, as filas de vacinação estão enormes. A população está preocupada, mas, segundo o ex-ministro Padilha, não é necessário entrar em pânico. Não tem hoje um volume de casos de seres humanos infectados com vírus da febre amarela o suficiente para que você tenha um mosquito picando essa pessoa e esse mosquito picando uma outra pessoa. A febre amarela não é uma doença que transmite de apertar a mão de uma pessoa, de abraçar, por relação sexual, como outros vírus. Ele depende desse vetor, que a gente fala vetor, desse mosquito transmitir e poder picar de uma pessoa, picar para outra. Pela internet, Daniele Sanches, pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, especialista em história da ciência, afirma que o investimento federal em doenças epidemiológicas foi adequado. O erro é a estratégia adotada pelos governos Temer e Alckmin. Áreas como capitais e as regiões metropolitanas, com grande taxa de população, foram priorizadas na vacinação, enquanto as áreas rurais não foram tão priorizadas. E o que a gente está percebendo agora é que, mais uma vez, isso está ocorrendo, porque, por conta das notícias sobre febre amarela, isso faz com que a população corra até os postos de saúde para se vacinar. E a população que está nas capitais e nas áreas urbanas, quando, na verdade, o foco, a estratégia, deve ser dado nas áreas rurais, nas áreas de floresta, nas áreas de mata. Na medida que o Ministério da Saúde diz que nos próximos 20 anos não vai ampliar recursos para a área da saúde, todo o Sistema Único de Saúde é afetado em situações, desde o atendimento, a cobertura vacinal, até a produção das vacinas. Como não houve campanha de vacinação permanente e nem campanhas de esclarecimento, a população correu assustada para os postos de saúde e agora está sofrendo. A falta de respeito com a população, eu cheguei aqui cedo, tinha vacina, acabou a vacina, depois chegou mais vacina, faltou agulha.